oi oi não sei porque a minha câmera está bem 4x3 cheguei lá um bocadinho a casa tivemos a ver os brutos para quem não sabe o que são os brutos são os clipes inteiros do filme da esquizofonia eu não filmei porque não quero estar a filmar e nem mostrar antes do filme sair só vos posso dizer que é tipo a qualidade da película é tipo é uma cena que não vos passa aquilo vos passa uma diferença brutal é tudo tão mais claro e percebe-se não sei a qualidade da película é inexplicável não estava à espera que fosse tanta diferença foi um tipo e a fotografia está brutal a Rita fez um ótimo trabalho a tocar os cenários está tipo um aspecto fantástico e agora é a minha vez de fazer o som do filme e e hopefully não faça m**** e agora estou-me a sentir boeta cansado estou-me a sentir doente sinto as amígulas inchadas estou-me a sentir a testa quente e acho que vou ficar boeta doente portanto yeah vocês sabem quando se sentem o corpo todo durido de estarem a ficar doentes é isso que me está a acontecer acho que amanhã vou acordar com a pior febre e gripe de sempre não é bom quero ver uma cena eu não filmei para o vlog por acaso hoje é o dia mundial da brincadeira entraram uns senhores pelo comboio dentro um grupo de pessoas tipo de mascote tipo a brincar e tipo a tirar balões para nós batermos os balões e não sei o quê e tipo só eu e um senhor eles estavam a fazer um jogo que era puxar a corda tipo aquele jogo que se faz de puxar a corda ver quem é que vence e estava um senhor e só eu e um senhor eles perguntaram quem é que queria fazer e só eu e um senhor é que nos oferecemos para fazer e óbvio que perdemos né nós perdemos 2 contra 500 pessoas quase foi bom para animar o dia que estou bem da mal estou bem da mal por causa disto e por outras razões e foi bom para animar o dia e eles deram-me esta pulseia no fim por ter participado portanto ia vou descansar agora um bocadinho porque também estou a focar sem bater ainda a câmera e aí eu vou voltar a dobrar o banho eu também para exportar eu também me bebo da mal 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 do f*** sei cara amanhã não me vou mexer sequer eu também me bebo da mal eu já me sou a espécie que eu vou pôr o vlog eu também me quei ó ah f*** mas o bom news é não tenho febre pelo menos por enquanto eu também não consigo abrir os olhos quase Então, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.